O que está acontecendo? O que está acontecendo? No meio do Meio D'Arc Anolo Se ele é igual a sua voz, ele é um palco Eu já não vou jogar na mesa É só gobertar Ah! Eu já não vou jogar na mesa Estamos jogando na mesa Não! Está longe na terra Olha lá, tyear Amém. 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 E aí E aí E aí Na América! Na América, já é o rosto! É o rosto antes da vida. Vamos lá para fazer uma coisa que está na hora da casa. Uau, uau, uau. Vou te ensinar, que tá a se Sofia. Falei não vai banal. Nós dizemos, Wow, Wow. Vá! 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 deckando uma pequena pouca coisa. da na te, da na te. da na te. E aí é o que tem coisa? Um abraço.